Nayara Moura que volta a falar ao vivo comigo aqui no Balanço Geral, a Polícia Civil cumpre aí três mandados de busca e apreensão por crime de extorsão. Como é que esse crime era praticado, Nayara? Loares, a gente tá aqui na Draco, que é a Delegacia de Repressão e Combate ao Crime Organizado. Vou conversar com o Dr. Clayter Camilo, que vai explicar melhor pra gente, mas foram presas três pessoas. Dois homens e uma mulher, a mulher que fornecia a conta pra receber o dinheiro da extorsão. O Loares perguntou, né, como que funcionou essa extorsão? Primeiro que esses homens extorqueiram a vítima usando o nome da Polícia Civil. Explica isso pra gente, delegado. Boa tarde. Boa tarde, exato. Foram no ano de 2021, foi usado o nome de um delegado de polícia, o titular de uma delegacia especializada aqui da capital. E foi usado o nome dele pra... a intenção dos investigados era receber alguns valores que a vítima devia. A vítima tem vários credores, devia alguns milhões de reais. Dentre eles, dentre esses credores, um dos investigados. O segundo investigado, ele intermediava esse processo de cobrança. A terceira investigada é filha de um dos investigados. E ele é titular da conta onde foram feitos os depósitos, foram feitas as transferências. Durante esse procedimento da cobrança, eles usaram um engodo, né, uma artimanha, dizendo que havia nessa delegacia uma investigação criminal que estava prestes a explodir, estava uma bomba prestes a explodir, mas que o delegado de polícia dessa unidade estaria cobrando uma propina no valor de 400 mil reais pra poder não dar andamento nesse inquérito policial. Então, a vítima paga esses 400 mil reais. Ela faz duas transferências no valor de 200 mil cada, depositadas na conta da investigada. Hoje foi apurado que essa investigada não tinha conhecimento dos fatos. Ela somente... Foi usado o nome dela pra abertura dessa conta pelo próprio pai, que é um dos investigados, né, e usou-se o nome do delegado e pagou-se... A vítima paga esse dinheiro achando que estava pagando uma propina no valor de quase meio milhão de reais. Agora, delegado, quando que a vítima percebe que se tratava de uma extorsão? Ela percebe a partir do momento em que eles continuam fazendo essas cobranças. Há ainda outras tentativas, né, mas ele me parece não ter depositado nenhum outro valor. Então, ele parece ter percebido que se tratava de um engodo. O delegado, cujo nome foi utilizado indevidamente, ele toma conhecimento desse fato e leva o fato ao conhecimento da administração, da polícia civil, e à época é determinada apuração. Então, foi verificado que esse valor recebido, na verdade, foi utilizado para abratimento de parte das dívidas que a vítima tinha com um dos investigados e uma outra parte é destinada ao segundo investigado a título de pagamento de honorários por esse serviço de cobrança. Ou seja, eles utilizaram desse artifício, receberam o dinheiro, utilizaram o nome de um delegado para receber a parte das dívidas que esse advogado tinha contraído. O que não diminuiu o crime, né? Mesmo sabendo que os acusados aí, os envolvidos nesse crime, a vítima devia a eles, eles usaram isso para receber uma dívida. Mesmo assim, configura o crime de extorsão e ainda usando o nome da polícia civil. Isso, está em apuração, foi instaurado um inquérito para apurar um crime de extorsão. A partir das informações que foram colhidas agora, nós vamos verificar se permanece essa tipificação ou se há alguma alteração no crime, em princípio, o crime de extorsão. E, de fato, um fato que nos causou muita preocupação, porque é uma conduta que mancha a reputação da instituição e que coloca em xeque a reputação de um colega que nós sabemos que tem uma conduta irrepreensível, retocável. Isso nos causou bastante preocupação. E, no fim dessa apuração, já está sendo concluído o inquérito, verificou-se que, de fato, não havia nenhum envolvimento por parte desse delegado e não foi destinado nenhum valor para a conta bancária dele ou para qualquer pessoa relacionada a ele. Esses acusados já tinham passagem pela polícia? Não, nenhum deles tinha registros criminais. A terceira investigada, inclusive, foi posta em liberdade hoje, porque se verificou que o envolvimento dela não havia, ela não tinha ciência desse fato, não tinha nenhuma participação, apenas o nome dela utilizado, mas não há registros criminais desses outros investigados anteriores. Delegado, muito obrigada pelas suas informações. Delegado Clayter Camila, então, aqui da Draco, que acabou prendendo três pessoas. Uma foi liberada hoje, porque não tinha realmente envolvimento, mas três pessoas pelo crime de extorsão, envolvendo o nome da Polícia Civil, Aloares. E fica o alerta, independente se é policial ou não, Nayara, se estiver sendo vítima de chantagem, de extorsão, não ceda aos criminosos. Procure a polícia e coloque essa gente na cadeia, porque se você ceder uma vez, aí vai só aumentando o valor, sua vida vai virar um verdadeiro inferno. Não ceda às chantagem. Obrigado, viu, Nayara? Obrigado aí pelas informações.